Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou o Luiz Runzo, que estou aqui neste friozinho que está hoje aqui pra fazer um vídeo de uma coisa que eu já pensei várias vezes em fazer, mas eu sempre esqueço que é mostrar um pouco dos Funkos que a gente tem aqui na coleção. Vocês estão vendo aqui atrás alguns já? Mas eu quero mostrar um pouquinho mais detalhado todos eles, mostrar um pouquinho de onde eles vieram, como a gente adquiriu e tudo mais, e mostrar alguns detalhes específicos deles. Se você gosta de Funko, então fica nesse vídeo, você vai curtir. Se você gosta de mangás e animes, também tem vários Funkos de animes aqui que a gente tem na coleção. E eu deixo um recado pra você, se não está inscrito e ainda não mostrou, já se inscreve no canal, já começa a seguir a gente aqui, ativa o sininho, já comenta aqui embaixo se você tem Funko, se você coleciona, se você tem interesse de colecionar e qual que você achou mais da hora aqui da coleção. Beleza? Então partiu pro vídeo, vamos lá. Então pessoal, essa é a nossa estante de livros aqui que a gente tem no escritório nosso, né? Então a estante de livros é onde ficam os Funkos que não estão relacionados com animes e mangás, né? Como vocês podem ver aqui, Funkos de Harry Potter, Funkos de princesas da Disney e tudo mais. Vou começar aqui de cima pra baixo com o primeiro Funko que a gente tem aqui, que é da Bela, da Bela e a Fera. A gente adquiriu aqui na nossa cidade em Bauru, tem uma loja que é a Arena Games, que ela vende Funkos. Inclusive a Arena Games agora ela tá vendendo Funkos online também, tal qual este da Cinderela que a gente também comprou, tá bom? Funko bonitinho da Cinderela aqui. Este Funko é meu, obviamente é meu. Temos este Funko aqui de Dwight Schrute com o seu Recyclop, a versão do Recyclop antes dele virar de metal. Então, Funko bem da Lara, todos os detalhes dele aqui, ó, a caixinha de leite, o aclinho, todos os detalhes do Recyclop. Aqui embaixo a gente tem este Funko da Ariel também, bonitão. Temos este Cricket e o Mushu aqui da Mulan também, tá? Funkos bonitões aqui, ó. O do Mushu dando uns detalhezinhos aqui dele, ó. Ah, eu sou meio ruim pra segurar o celular pra filmar isso, gente, então vocês me perdoam se ficar muito zoado aqui com a idade, porque não sou a pessoa mais indicada pra filmar isso. A gente tem mais um Funko da Mulan aqui, tá? Mais um Funkinho da Mulan. Bonitão. Mulan Guerreira. Tem um Baby Yoda, que não é Funko, mas vale a menção. A gente tem esta Tiana aqui, que é uma edição meio que especial, que tem esta basezinha, tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, focar. Acho que com a luz fica melhor. Tá vendo? Ah, tem uma basezinha. Pra ela, tem esta Rapunzel aqui também, bonitona. Cabelão também, cheio de detalhes. Ela tem um defeitinho no olho. Aqui, ó, nesse olho, ó, tá vendo? Um negocinho grudado, que não faz a nenhuma diferença. A gente tem aqui este Funko da Anna, Let it go, e da Elsa também. Tá? Funkos Let it go. A gente tem aqui este Funko da Jasmine também. Bonitaço. E mais uma Mulan, né? A Mulan é a princesa favorita da Disney e da Lini. Então, temos várias Mulans aqui na coleção. Aqui a gente tem um bem especial, que são o Harry, o Ron e a Hermione do filme do Prisoner de Azkaban. Então, a gente tem aqui este Rony com o Pedro Pettigrew aqui na mão dele. Com o Perebas, né? A gente tem este Harry com o mapa do Maroto na mão. Varinho e tudo mais. A gente tem esta Hermione com o vira-tempo no pescoço. Detalhes muito da hora. E pra fechar esse Hagrid enorme aqui, com o... Fique focar legal. Bolinho pro Harry. Rubius Hagrid. Com este bolinho maravilhoso. A gente tem mais Harry Potter aqui embaixo. Que a gente tem o Cedrico. No baile... No baile... Do... Do... Torneio... Torneio Tribruxo? Acho que é Torneio Tribruxo que chama. Esqueci o nome agora. Deu branco, rapaz. Temos aqui a Hermione. O Harry do baile. E o Ron do baile também. Bonitão, hein? Descendo aqui. São os últimos desse lado. Nós temos mais uma Mulan. E mais uma Mulan. Duas Mulans. Essa aqui do filme, né? Da Disney. Live Action. E essa aqui. A Mulan. Geisha. Que ela tem um detalhe muito da hora nela aqui. Se você olhar aqui. Quem lembra do filme da Mulan. Talvez vai se recordar. Mas consigo focar legal aqui. Ai, não consigo focar bem. Deixa eu ver. Ah, dá pra ver mais ou menos ali. Tá vendo? Ela tem uns escritos no braço. Que era a cola que ela tava usando. Ela tava colando, né? As palavras. Os termos. Pra fazer... O... Poema que ela tinha que ler. Então tem ali no braço dela. Vamos começar aqui por cima. A gente tem este... Setokaiba. Bonitão. Eu vim ver o macaco. Com sua cartinha na mão. Temos aqui... Temos aqui... O... Trio de Fruit Basket. Turu Honda bonitão. O Kyo. Os três aqui. Perfeitinhos. Temos aqui... Deixa eu até acertar ele aqui. Que ele tá meio zoadinho aqui. Deixa eu mostrar ele mais bonitinho aqui. Isso. Temos um Yusuke Uramesh. Com sua pistola espiritual. Temos um Ichigo Kurosaki também aqui. Bonitão. Esse aqui é um fungo que a gente fez do podcast que eu faço parte. Que é o Papo de Louco. Então é um fungo personalizado do podcast. A gente tem aqui o Kurama. Tá? Ele sofreu um pequeno acidente. Teve que ser reparado o cabelinho dele ali. Mas não dá nem pra reparar. Aqui fungos de Inuyasha. Bonitinhos aqui. Eu esqueci o nome dela. É o Inuyasha. Esqueci o nome dela. Tien, Tien. Não lembro o nome dela agora. Mas... Tá aqui a menção. Esse é bonito, hein? Olha só. Shiryu. Com todos os seus... Detalhes aqui de armadura. Do dragão saindo aqui, ó. Bonitaço. Sassass mesmo. A gente tem os fungos aqui de My Hero. Começando pelo Todoroki. Também bem detalhado. Temos este... Midoriya. Shonen. O Arumaito. Eu tenho que até dar um fora de zoom aqui. Porque é cabeçudo esse bicho, hein? Temos o Miri Togata. E também aqui temos o Tokoyami. Tokoyami? Eu acho que é o Tokoyami o nome dele, né? É um branquinho aqui também. A Sakura. Ela tá com um defeitinho aqui. Que ela caiu com uma pintinha na cara dela. Temos aqui o Sasuke. Naruto-kun. Kakashi. Igaara. Os funkos de Naruto aqui. Certo? Temos um Luffy aqui. Solitarião. Sozinho aqui em cima. Bonitão também, né? Todos os detalhes de Luffy. Vindo pra cá. A gente tem os irmãos Elric. Com o Edge. Todos os seus detalhes aqui. E o All também. Descendo aqui. Temos um Funko pirata do Frieza. Muito bonitinho ainda. Mesmo sendo pirata ainda. Dá pro gasto. E este Goku. Tá? Também. Mais um outro Funko aqui. Mais um Funko pirata. Dessa vez do Batman. E um Funko. Funko da Harley Quinn. Do filme da Aves de Rapina. Ou Beaver também aqui, né? Esse já é original. Temos um Funko aqui. Do Miranha. Mais um Funko pirata. Dessa vez. Do Pantera. E pra fechar. O Funko do Wolverine. Pra fechar não, né? Tem mais um último. Que eu esqueci de mostrar pra vocês. Aqui, né? Que é o Jiraya. Com todos os detalhes. Ele não cabe ali na estante. De tão grande que ele é. Mas olha só. Detalhes do sapo. O próprio Jiraya. A coleção que eu mais gosto. Assim. De beleza. Assim. De acho que mais da hora. É o Shiryu. E é também. Uau. São os mais da hora. O Gaara também. É muito da hora. Esse Jiraya. Eu falei de onde eu comprei, né? Esses Funkos aqui de Fruit. Foi na loja Ameri Love Goods. Tá? Este Luffy. A maioria desses aqui. Do Shiryu e tudo mais aqui. Eu comprei na loja Arena Games. Em Bauru. Esse Jiraya também foi na Arena Games. A gente tem aqui Funkos. Esses aqui. Parte deles. Foi eu também comprar na Ameri Love Goods. As duas lojas principais. Que eu vou recomendar pra vocês. Ah. E também tem Funko. Esse Cedrico. Por exemplo. A gente comprou na Rehap. Rehap que. Você tá vendendo Funkos agora, né? Então. Capaz de você achar alguns Funkos por lá. Então. Não custa olhar. Se você coleciona Funkos. São bons lugares que você é capaz de encontrar os Funkos. Que você precisa de um videozinho pretencioso. Talvez. Acho que é um bom termo. Mas. Mas. Pra mostrar um pouco mais detalhado a coleção de Funkos. Eu quero tentar atualizar ele constantemente também. Mostrar mais detalhes. Que nem eu faço o vídeo das coleções de mangás. Mostrando detalhes da coleção de mangás. Mostrar os detalhes também da coleção de Funkos. Então. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Comenta aqui embaixo. Se você coleciona Funkos. Quais são os que você tem. Os que você mais gosta. Se você também curtiu o vídeo. Gostou dos Funkos que a gente tem aqui na coleção. Comenta aqui embaixo. Qual que você mais gostou. Tá bom? E também. Não esquece de compartilhar esse vídeo. Ajuda demais. Demais mesmo. A outras pessoas acabarem conhecendo o Moshiroi. E virem parar aqui. Neste canal. Pra falar de magás. De animes. E de tudo mais. Que você pode imaginar. Beleza pessoal? Realmente. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Muito obrigado. Falou. Valeu. Até a próxima.